Fala galera, aqui é o Balta e eu estou aqui com um novo jogo de sobrevivência que já foi divulgado anteriormente, mas eu vou trazer aqui galera novidades e notícias sobre ele aqui que vai deixar vocês loucos e vai ver que um jogo top tá. Postei lá vários detalhes no nosso site aloucuragame.com.br, primeiro link na descrição. Então se você quiser ver mais detalhes sobre ele, acessa aí, lá vai ter pré-registro, vai ter mais, vai ter muita coisa top. Então estou sempre postando lá no curagame.com.br, eu vou estar passando aqui galera o trailer dele que já foi divulgado e em cima dele eu vou estar divulgando novas informações, depois que a gente vê ele aqui, vocês verem aqui que ele é top para quem não viu o trailer ainda. É um jogo de sobrevivência galera, mundo aberto, sensacional. Esse trailer aqui não tem gameplay, mas a gente pode ver que o mundo é devastado, muito topzera, né? Muita gente falou que esse início aqui parece o Daysborne lá que vai lançar para o Playstation 4, né? Mas é um jogo sobrevivência galera que vai lembrar muito o estilo de Life After ali, mas eu estou vendo que vai ter algumas coisas que vai estar acima de Life After, vai estar mais top. E é um jogo feito aí pela Tencent, né? Que é a mesma criadora do PUBG, então a gente pode esperar. É uma mecânica de jogo muito top, eles fazem jogo muito sensacional, tá? O jogo não foi lançado, ele está em pré-registro, tá? Vou no link lá na descrição do nosso site loucuragame.com.br E inicialmente ele vai estar aberta em chinês, né? Infelizmente o que quebra a gente aí é a linguagem, né? Mas com certeza ele vai chegar em inglês pelo menos, vai chegar na nossa língua e tudo mais. E vai ser sensacional. Olha o tanto de zumbi que vai aparecer nesse trailer ali, né? Que aparece muita coisa que a gente vai comentar sobre tudo disso daqui, tá? Aqui eu só estou passando o trailer e a gente vai vendo as imagens e comentando sobre isso. Detalhes aí que surgiram, tá? A gente vai estar passando para vocês que muitos com certeza não sabem, né? Olha isso, que cabuloso. Parece que estão tirando tiro verde ali, né? E é um jogo, galera, multiplayer, tá? Ele é multiplayer, mundo aberto, sensacional. Olha esse tomando choque ali. Parece, galera, o Guerra Mundial Z também, né? Que é muito zumbi. É o zumbi rápido, eles são zumbis inteligentes. Só que é zumbi parado, não devagarzinho, não. É um zumbi rápido, inteligente. E olha que cabulosidade, velho. Um subir no outro. É tipo Guerra Mundial Z essa parte ali. Não tem como, né? Aquele filme é sensacional. Agora saiu o jogo aí para consoles. E olha, popzera. Já explodiu o cara. Já usou a inteligência ali de juntar todo mundo. E explodiu e já viu o helicóptero ali tentar salvar a pátria, né? Já estão... Olha, os zumbis já estavam pegando isso. Se não fosse aquele helicóptero ali, olha. Os caras estavam ferrados, né? E meio ali que o trailer vai finalizar nessa partezinha aqui. E apareceu ali, infelizmente, em chinês. Galera, estou pegando informações aqui do site loucuragame.com.br. Se você não conhece, dá uma olhada lá, tá? E galera, o jogo terá grandes possibilidades ali. Os jogadores terão ali habilidades, né? E ele está sendo construído no motor gráfico, né? Que faz o gráfico. Que vai tentar passar o máximo de realidade possível. Tanto na física, no movimento do personagem, né? E a gente terá ali experiência um pouco mais real, né? Mais realista ali. E a gente vai poder ver acampamentos, caminhadas, caça, pesca, passeio de barco e tudo mais, né? E teremos também vários climas, né? Que teremos ali terreno com chuva, terreno normal, terreno com deserto, com frio, nebrina, tempestade de areia, nevasca, ventos fortes. Teremos dia e noite, né? A gente pode ver na imagem aqui que o cara já está sentindo um frio ali, carregando a mochila, uns caminhões. Um ambiente aqui bem urbano, tá? Eu gosto muito de ambiente urbano. Eu gosto... Então, eu estou jogando ar aqui agora atualmente no canal. Que é aquele negócio mais pré-histórico que eu gosto muito. Mas também gosto muito desse ambiente urbano aqui. E como você pode ver nessa imagem aqui, galera, a gente vai ter... É um mundo aberto, tá? Vai ter uma vasta possibilidade, né? E a gente vai ter ali interação com animais, com as plantas, né? Várias coisas do ambiente, né? Pra gente farmar, construir, né? Como um jogo normal ali, teremos várias cidades também com tanto personagens ali multiplayer como NPCs, né? Que são personagens ali do jogo que vai te conversar, te dar prêmios, vender itens. É, a gente não pode deixar, assim, de colocar na mente que ele parece muito, assim, aparentemente com Life After. Então, a gente vai ter muito aquela pegada de Life After lá, né? Quem já jogou, conhece. Galera, nesse mundo vasto, né? A gente tem que se locomover. A gente não vai andar, né? E um dos veículos que já foi confirmado vai ser a moto, tá? Que a gente vai poder transportar com a moto ali de um local pro outro, né? Mas não vai ser aquele transporte comum, né? A gente pode achar muita coisa no caminho. A gente pode parar, a gente pode achar perigos ali, né? O barulho da moto pode atrair zumbis, pode fazer pássaros aparecerem, né? E dependendo ali dos zumbis, você pode tanto enfrentar eles ou pode, dependendo, se esconder, né? Vai ter, né, que as casinhas abandonadas, você pode se esconder nelas se for uma horda maior. Teremos aí, logicamente, a construção da base, né? A gente pode tanto construir nossa base individual como uma equipe, né? Não foi ali divulgado como que seria um clã, um acampamento, uma equipe. Já sabemos que vai ser também um trabalho cooperativo, mas não sabemos de quantos, né? E aqui a gente pode ver a construção da base aí, que também lembra um pouco aí o estilo de construção de life after, né? A gente pode construir ali livremente, de acordo com as nossas necessidades. Daí também poderemos fazer missões de caça, investigação, entre outros, pra estar ganhando recursos no jogo. E ali, eu pegando esse gancho aí da construção da base, a gente vai poder construir várias armadilhas. A gente pode ver que igual no trailer passou lá essa gradezinha aqui, né? Pra gente impedir a horda, né? Porque a horda, mais aqui embaixo que a gente vê, igual a gente viu no vídeo, ela sobe lá, né? Em cima e só uma grade não adianta, tá? A gente vai ter que fazer ali paradas de choque, entre outras armadilhas, não especificar exatamente quantas armadilhas e quais vai ser, né? Mas teremos aí muitas armadilhas pra pôr e a gente vai ter que ficar esperto com essas hordas. Porque se for ataque, a gente receber uma horda dessa, igual a gente tá recebendo aqui, ó, nesse partezinho do vídeo, vai ser um trem cabuloso. E também ele já trazendo a informação que os zumbis, como vocês podem ver, eles são espertos, tá? Eles são rápidos, eles sobem o telhado, eles quebram a parede, eles pulam a proteção, eles se juntam e sobem um no outro pra subir, pra escalar as paradas igual ali. Então, tipo assim, é um tipo de zumbi que, pelo menos nos jogos sobreviventes do Android, a gente não vê muito. A gente tá agora no Guerra Mundial Z, lá pra console, que a gente vê uma parada dessa. A gente vai ter uma parada dessa aqui no jogo e que vai ser cabuloso, hein? Galera, uma outra coisa é que os personagens, eles vão ter habilidades, tá? Eles não divulgaram quantos personagens, qual vai ser os outros, eles divulgaram esse aqui, né? Que é o Tang, não sei se é Tang, parece que ele suca, né? 21 anos, 180 centímetros, né? 1,80m. E a habilidade dele, galera, ele é especialista em furtibilidade, né? Ele pode ir atrás de suprimentos, atrás de coisas, né? Ali no modo mais calmo, é de boa, né? Sem chamar muita atenção, né? E ele tem a arma que é a besta, tá? Olha, a besta dele é uma besta cabulosa, hein? A gente pode ver que tem uma mira aqui, é um trem bacana, né? Então essa aqui é a arma principal que ativa as habilidades dele, né? Logicamente ele pode usar qualquer outra das armas, né? Mas a besta ali vai ter esse auxílio na furtibilidade ali, né? Ela não é uma arma assim que você pode atirar rápido, igual uma pistola, uma glock, uma metralhadora, né? Então ela é mais usada ali pra... Tipo assim, ó, tô andando devagar, tem um zumbi ali, eu não quero chamar a atenção dos outros, né? Ela pode atirar sem fazer barulho e derrotar o zumbi ali sem chamar a atenção de outros. Contra a hora que você for usar uma metralhadora, vai fazer barulho e vai chamar a atenção dos outros, né? Então a habilidade dele ali já unindo, essa furtibilidade ali já unindo com essa besta aí muito sensacional. Outra coisa também são as mochilas, galera. As mochilas lá, a gente vai ter mochila e vai ter peso na mochila, né? Aqui, pelo que postaram, vai ter até 30 quilos, né? Ainda não sabemos se a gente vai poder passar de 30 quilos, mas é aquilo bem parecido com o Ark, né? Reconhece o Ark. Quanto mais pesado a mochila, mais lento o personagem fica, né? Então ia se falar que pode carregar 10, 20, 30 quilos, né? Mas o recomendado é que os personagens carregarem até 10 quilos, pra ele poder se locomover com muita facilidade, né? Porque eu posso estar ali farmando, carregando o trem, aí deu 20 quilos, 30 quilos, eu tô andando devagar, vem uma ordem de zumbi, você não consegue fugir até que você tira os trens da mochila, você morre, né? Então eles falam que muitos ali, vai ser o ideal carregar 10 pra poder ter essa capacidade de fuga, né? Então se você estiver em uma área que é de dificuldade ali dos zumbis, não é bom você carregar muitos de peso, né? Não sei se você está na área que os zumbis é mais tranquilos, mais bacanas, tá com arma forte, aí você pode te dar o luxo de carregar mais peso, né? E eles ressaltam também que a sobrevivência ali do personagem também é de acordo com o que ele está levando. Você está levando material de sobrevivência, cura, comida, construção, ferramenta, né? O que vai definir ali a sobrevivência é uma coisa que já define nos jogos do estilo, né? Que é a farmada ali, você vai farmar ali uma madeira, por exemplo, mas tem que estar com arma, tem que estar com cura, tem que estar com água, tem que estar com comida, senão você não vai conseguir sobreviver, né? Então além de carregar seus materiais de sobrevivência, você vai carregar ali outros materiais ali que pode, se você estiver sozinho, você vai ter que carregar tudo, se você estiver em equipe ali, pode dividir, cada um carrega um trem, já combina, você carrega um pouco de arma, você carrega ali um pouco de comida, o outro já vai farmando pedra, madeira e todo mundo junto, todo mundo leve com uns 10 quilos ali, vai embora com uns 10 quilos e se vir uma horda eles conseguem fugir, né? Então esse peso da mochila aí vai dar uma interação de realidade bem maior no jogo, né? Então galera aí, o Cod Live, um jogo aí sensacional, estou passando o trailer aqui de fundo de novo, fica desse clima aí, né? Postei muitas informações, assim que sair alguma outra informação, eu vou estar postando lá no site, então é muito importante que você sempre entre, está sempre tendo novidades lá, agora estou postando filmes e séries relacionadas também, dá uma olhada lá, a gente vai postar tecnologia, jogos, notícias, né? E primeiro link na descrição lá, você pode ver essa matéria que eu postei lá mais detalhada, e também o pré-registro, tá? Vai lá e clica no pré-registro, e registra que noite o jogo se chegar, vai ser muito top, eu só espero que não demore, né? Porque tipo assim, eu já estou com a mão coçando, querendo jogar isso, né? Pelos detalhes ali, a gente vê que é incrível, o jogo está incrível mesmo. E galera, muito obrigado por ter assistido, eu sou o Balto e vejo vocês no próximo vídeo, a gente vai finalizar aqui com esse trailer sensacional.